Salve turma do Mangalarga Marchador. Começa mais uma edição do nosso podcast. No programa de hoje vamos falar de um assunto super legal com um convidado que vai passar muitas dicas interessantes para quem gosta de montar, não é mesmo Paula? É isso aí, com os meus cumprimentos recebemos aqui o médico veterinário e escultor de doma e equitação da BCCMM, Rodrigo Fernandes, mais conhecido como Rodrigo Mão. Bem-vindo à voz do Machador, Rodrigo. Olá, muito obrigado pelo convite, é um prazer muito grande estar aqui nesse canal oficial da Associação do Mangalarga Machador e vamos lá, vamos para esse bate-papo. Mão, a honra é nossa. Eu gostaria que a gente iniciasse falando a respeito da doma. Resume para quem nos ouve, por que esse tema é tão importante para quem cria e gosta de cavalos? Olha, Flávia, a doma seria como se fosse a pré-escola das nossas crianças. E a gente vê em todas as raças de cavalo uma negligência com essa primeira fase dos animais. A gente dá muita importância, já tem esses estudos que provam que nas crianças, esse primeiro imprinte das crianças indo para a sala de aula, começando a aprender as coisas que vão ser usadas durante toda a vida, no seu dia a dia, nos cavalos não se dá tanto essa importância. Mas a gente que vive o dia a dia dos cavalos vê o quanto isso é importante. Então a doma é uma primeira impressão, vamos dizer assim, do ser humano que o animal vai ter. Então é muito importante que essa primeira impressão seja favorável, seja agradável para o animal, para que ele se empenhe e querer ficar perto de nós humanos, que nós que escolhemos trabalhar com esses animais, que por eles eles estariam ao pasto, soltos, não estariam numa cela para a gente fazer uma cavalgada ou para a gente fazer uma competição de marcha. Então, para nós, a gente precisa começar a olhar um pouco mais isso da ótica do cavalo. Certo. E qual que é a idade do animal ideal para iniciar esse processo? Bom, já começamos com temas controversos, polêmicos. Eu acho que muito mais importante do que a idade a gente falar cronologicamente é muito mais como vai ser feita essa iniciação. Muita gente fala de doma simplesmente subir em cima do dorso do lombo do cavalo. A doma, para mim, ela se inicia desde quando o potro ainda está ao pé da égua, que ele está recebendo esses primeiros cuidados, ali está interagindo com o ser humano, aprendendo a ser colocado um cabresto, aprendendo a ser conduzido por um cabresto, deixando manusear os cascos que a gente precisa, dar uma manutenção de casqueamento desses animais jovens ainda, antes de estar numa fase de treinamento propriamente dita de cela. Então, a doma, a idade, respondendo a sua pergunta, indo direto para uma fase de um cavalo montado, a gente preza que esse animal tenha um desenvolvimento físico, muscular principalmente, adequado, já que ele tenha passado por alguma preparação física para poder chegar a aguentar o peso de um cavaleiro em cima. Então, que seja, muita gente prega que a doma deve ser feita apenas após os três anos. Mas prega também que com 39 meses os cavalos estão tendo que sair para a pista. O índice de lesão, a probabilidade de lesão no animal que é submetida a uma carga de exercícios muito elevada em três meses, ainda que ele tenha sido começado a treinar a partir dos 36 meses, ela é muito maior a probabilidade de lesão, que se você pega aí, sei lá, com 28, 30 meses e começa a fazer um trabalho, às vezes de chão, colocando cela, fazendo exercícios, ainda sem montar no meu cavalo, preparando ele para poder aguentar o peso. E quando eu monto, eu monto poucas, sessões curtas por dia, cada sessão sendo curta, e aí eu consigo preparar esse animal e evitar muito essas lesões aí. Quais são os reflexos da doma bem feita ou não na pista, nas atividades do animal? Olha, a doma, eu vejo muito o pessoal pulando essa fase de doma, né? Pega os animais e já iniciam um treinamento. A doma, ela é uma base por toda a vida do cavalo. Então, quando a gente faz uma base bem feita, o cavalo, por mais que, vamos falar assim, que escorregue alguma coisa no treinamento, eu tenho algum pilar bem feito da doma, onde eu posso me apoiar para mostrar para o meu cavalo que esse não é o caminho, e eu conseguir, dali de volta, seguir aumentando a intensidade ou a especificidade do meu treinamento. Se um cavalo não foi bem domado, às vezes ele não está nem tranquilo, relaxado, descontraído, de carregar o próprio cavaleiro. Então, às vezes, a gente vê animais que já estão antigos de, vamos falar de treinamento, né, que carrega pessoas há muito tempo sobre o seu doce, mas que não foram domados ainda, se assustam com qualquer coisa, não fica parado para ser montado, que são coisas muito básicas, que vêm lá da doma e são extremamente importantes para a gente usar por toda a vida do cavalo. Porque aí a gente vai ter a confiança do cavalo na gente e nós também vamos poder confiar no nosso animal e entregar para um juiz montar com muita tranquilidade, se for um animal de pista, ou entregar para uma pessoa que não tenha tanta equitação, para o meu filho, para um idoso, enfim, o nosso cavalo precisa ser preparado para qualquer pessoa montar. Vamos falar das técnicas utilizadas. Quais as principais dúvidas, Mão, que surgem aí nos cursos que você ministra? Normalmente, o pessoal, eles querem muito qual que é a ferramenta que eu vou usar, que tipo de embocadura que eu preciso usar, que exercício que eu faço mirabolante para que o meu cavalo melhore o movimento das suas pernas, para que ele tenha a mão mais solta, para melhorar a nuca. Então o pessoal se atém muito a que ferramenta, a que exercício milagroso eu vou fazer para ter o resultado no meu cavalo. E o que a gente preza no dia a dia é a construção desse cavalo. Eu gosto de frisar muito com o pessoal que passa por mim, por algum tipo de treinamento, seja de doma, de esporte, de equitação, adestramento, essa preparação para a pista, é que as pessoas precisam entender que o bom de treinar cavalo é o processo, é a evolução. A cada dia, se eu me preocupo único e exclusivamente com o meu cavalo pronto, participando de uma prova, naquela moldura corporal, ou fazendo aquele tempo que eu projetei na minha cabeça, numa prova de esporte que esse cavalo venha a fazer, eu só tenho a chance de ter uma alegria na minha vida e com esse cavalo, que é chegar com esse cavalo pronto. A partir do momento que eu aprecio esse processo, eu tenho alegria todos os dias de treinamento, porque a cada dia eu consigo subir um degrau no meu treinamento, eu consigo ter uma vitória a mais com esse cavalo, e aí sim, fica muito prazeroso, tanto para mim, quanto para o meu animal, esse processo de treinamento. Eu falo que é uma, realmente é uma evolução, né? Não é onde você chega, é como você chega. Ensinar as pessoas mesmo a apreciarem o processo de treinar cavalo. Lembrando aqui que o Rodrigo ministrou um curso super interessante na semana passada para o pessoal do esporte, curso para provas esportivas do Mangalarga Machador, iniciativa que buscou o aperfeiçoamento de cavaleiros e amazonas na condução dos animais nas pistas esportivas, né? E parece que a iniciativa já é requerida por outros núcleos, não é, Flavinha? Isso mesmo, a gente recebeu uma informação aqui do departamento de esportes pela Elisene, o núcleo no CAVE, o núcleo sul-fluminense, o lá do Vale do Aço, do sudoeste da Bahia também, lá de Vitória da Conquista, o núcleo de Campos, todos esses já estão na expectativa aí de receber o Rodrigo, né? Para essas orientações. Rodrigo, conta para a gente, a doma é única, assim, tanto para as provas esportivas quanto para as competições de marcha? Olha, Flavinha, eu digo o seguinte, primeiro, um cavalo, ele é um cavalo, ele não sabe a que raça ele pertence, e ele não sabe a que modalidade ele será destinado, ele não sabe se ele vai ser um cavalo de pista de marcha, se vai ser um cavalo de prova de tambor, de rancho-sort, se é um cavalo de lido de campo e nem de que raça que ele é. Então, essa iniciação, o instinto dos cavalos, eu me baseio muito em três pilares de treinamento que a gente precisa entender que é o comportamento dos cavalos, o porquê das reações de cada reação que o cavalo tem, a partir de cada situação que ele é exposto. Então, com o estudo da etologia, o comportamento do cavalo, nós podemos interpretar muito dessas situações. Eu preciso saber como que é o aprendizado do meu cavalo. Se eu vou trabalhar com uma criança, eu preciso saber de psicologia. Se eu vou fazer um ensino de adultos, eu preciso estudar andragogia. E se eu vou treinar cavalos, eu preciso entender como que é o método de aprendizado do meu cavalo. O terceiro pilar seria comunicação. vários problemas que a gente tem entre nós, seres humanos mesmo, que falamos a mesma língua. Se eu pegar uma pessoa do Japão e tentar conversar português, que se nunca presenciou, vai ser muito difícil. A mesma coisa é com o cavalo. Então, eu preciso, para ter uma boa comunicação com o meu cavalo, eu preciso aprender a linguagem do meu cavalo. Então, independente a que modalidade se destina, se é que vai para uma prova de marcha, se vai para uma modalidade esportiva, a iniciação, para mim, é a mesma, baseada nesses três pilares de comportamento, aprendizagem e comunicação. Depois que esse animal aceita muito bem a presença do ser humano, está apto a carregar um ser humano ali sobre o seu dorso, ou se ele vai para uma atrelagem, ou se esteja um cavalo de ecoterapia, por exemplo. Existe um treinamento para todas essas modalidades. Então, depois disso, aí nós entramos no adestramento específico de cada modalidade. A abdoma e o início do adestramento ali é uma base para qualquer coisa que a gente vai fazer com o cavalo. Como facilitar essa comunicação? O cavalo, a grande maioria da comunicação do cavalo, ela é por linguagem corporal. Aliado a isso, eu uso a minha linguagem corporal, posicionamento no espaço, um pouco mais perto, um pouco mais longe do cavalo, colocando um pouco mais de atitude ou retraindo um pouco mais quando eu estou no chão. E depois, quando eu estou montado, as minhas rédeas, as minhas pernas, vão ser o meu instrumento de comunicação com o meu cavalo. Então, eu preciso entender muito bem que um cavalo não aprende não é quando eu pego na rédea. Pegar na rédea é muito fácil. Eu ensino o meu cavalo quando eu solto a rédea. Muita gente já viu falar em pressão e alívio. A gente estuda muito mais a fundo isso daí, com condicionamento operante, onde a gente usa reforço negativo, reforço positivo ou, às vezes, até punição. Então, a gente precisa entender não é pegando na rédea que o meu cavalo vai aprender. O simples fato de eu colocar a minha perna, eu pegar na minha rédea, eu estou criando um estímulo onde eu espero a atitude, o que o meu cavalo vem a fazer e quando ele faz o que eu quero ou, no mínimo, pense em fazer o que eu quero, eu vou dar a ele um reforço negativo, o que a gente chama no dia a dia, de alívio, que é a mesma coisa de se eu falasse a linguagem oral com o cavalo, eu dizer para ele, isso que você acabou de fazer é o que eu quero que você faça quando eu te pedir dessa maneira. E o Mangalarga Marchador, dentro desse campo aí, ele aprende fácil? Olha, eu falo, eu interajo com outras raças também, eu sou juiz também da raça Quarto de Milha, julgo provas e eu falo para o pessoal do Quarto de Milha o seguinte, quem dera se um cavalo Quarto de Milha tivesse a vontade e a aptidão de aprender do machador. Por quê? Aqui eu atribuo essa vantagem. Dentro da raça Quarto de Milha, os animais são selecionados para provas específicas através, exclusivamente, de resultados. E a gente sabe, estudando o cavalo, que temos muitas compensações, principalmente morfológicas, quando o cavalo tem uma aptidão muito grande para fazer. Já na raça Mangalaca Machador, nós temos muitos anos de seleção de morfo-função. Se a gente for pegar no padrão racial, grande maioria, eu só conheço dois itens do padrão racial que não são baseados em função. Então, nós vimos selecionando morfo-função no machador. Então, os dois animais têm a mesma vontade psíquica de fazer, mas o machador por seleção morfo-funcional tem muito mais facilidade de movimentar. Então, a gente tem essa qualidade de movimento muito clara nos machadores. A gente tem uma possibilidade, uma das coisas que a gente quer que é comum para qualquer tipo de treinamento de adestramento que a gente vai fazer com o cavalo de qualquer raça em qualquer modalidade é que o cavalo transfira o peso para o posterior. E essa morfologia que a gente vem selecionando no machador nos ajuda muito a ter muito fácil essa transferência de peso para o posterior. Você acredita que no atual estágio de evolução do Mangalarga Machador ele está mais funcional? Muito funcional. Até porque antigamente e foi uma fase que se precisou dentro da raça para a evolução da raça que a marcha era super valorizada não se importando quanto problemas vamos dizer assim quanto faltava de estrutura morfológica nesses animais. Hoje se você tiver um animal hoje como nós temos muitos a grande maioria dos bons animais são exímios marchadores nós estamos nivelando por cima dos animais de pista já se exige uma qualidade morfológica de aprumo de conformação mesmo ósseo tendínea de angulação de proporções do corpo então o nosso cavalo está cada dia mais funcional com certeza. Qual a diferença então aqui do adestramento específico de um cavalo de pista para o de esporte? o cavalo de pista por que que a gente ensina exercícios para os cavalos? Por exemplo um cavalo de prova de tambor não vai executar um spin durante uma prova de tambor um cavalo de prova de marcha de prova para pista também não vai executar um spin durante uma prova de marcha na pista então os exercícios são basicamente os mesmos nas duas fases de treinamento tanto para animais de esporte quanto para animais de pista porém o tipo da exigência a postura corporal e a velocidade que a gente exige desses animais é diferente então se eu pegar um cavalo de pista e começar a querer que ele faça os exercícios do esporte com muita rapidez com muita sensibilidade eu vou ter um cavalo me esperando de mais da conta e pensando não tanto para frente quanto a gente espera de um cavalo de pista um cavalo de pista para mim é um cavalo muito bom de cavalgar onde eu posso soltar da rédea pegar a rédea e fazer qualquer tipo de movimento que eu quiser com esse cavalo e esse cavalo continua pensando em me carregar com conforto e tudo mais ah um cavalo de pista ele pode fazer uma prova de esporte opa pode sim com certeza pode consegue e os movimentos que são ensinados também para os cavalos de esporte vão ajudar em qualidade de movimento em força principalmente na região de posterior para esse cavalo conseguir um movimento mais linear com seus posteriores vai ter mais força para sustentar o seu peso no posterior e com isso a frente do cavalo vai ficar mais alta durante uma prova de pista que o pessoal preocupa muito como é que eu levanto a frente do meu cavalo não existe não tem como levantar a frente do cavalo se você botar uma bengala de medida um hipômetro na cernilha de um cavalo se ele tem 1,50 não existe exercício que vai fazer ele ficar com 1,52 só que todos nós queremos que o cavalo fique com a frente mais alta do que a traseira então o que a gente tem para fazer é ensinar o cavalo a entrar com os posteriores e aí sim a frente vai ficar um pouco mais alta então os exercícios tanto de esporte que a gente usa só que em intensidade e exigências diferentes para os animais de pista essa é a diferença que vai fazer de um para o outro basicamente os exercícios são os mesmos o que diferencia é a velocidade a intensidade e o quanto eu vou fazer de cada um Rodrigo falando um pouco de prova funcional qual figura você observa como sendo a mais desafiadora para o conjunto olha até parece uma contradição né que a figura que teoricamente teria que ser a mais fácil que a gente pratica todos os dias em casa é a que eu vejo dar mais problema durante a prova do Mangalaga Machador que seria o apiar e montar com o cavalo em estação é porteira a gente consegue o cara está em cima do cavalo consegue fazer muito bem todas as outras figuras enfim mas aqui eu vejo que tem mais problema é quando o cara se desliga do cavalo e precisa montar nele de novo aí o cavalo vem de um galope e o cavalo ter esse desliga de entender que ele precisa ficar parado para que a pessoa possa descer e montar novamente esse é ao meu ver é onde eu vejo que as pessoas perdem mais pontos acometem mais falta na hora da prova e isso está mais correlacionado à atitude do cavalo isso vem lá da nossa base de doma que desde o primeiro dia onde um cavalo vai ser montado ele precisa entender que ele precisa ficar parado quieto para que eu consiga montar me ajeitar lá em cima e quando eu der o comando aí sim nós vamos partir ao passo Rodrigo uma pergunta que não está no script aqui mas que eu queria fazer quais as características de um bom cavaleiro seja para o esporte ou para a pista primeiro de tudo ele tem que ser alucinado com o cavalo gostar é pouco muito pouco porque para ser um bom cavaleiro não é só montar num cavalo ir lá e virar um 16 no tambor não é só montar lá e conseguir um campeonato nacional de marcha não é só conseguir apartar um boi da maneira mais bonita possível para mim o bom cavaleiro ele conhece o cavalo dele ele sabe se o cavalo dele está bem ele sabe o que o cavalo dele come ele sabe como que está a saúde dos cascos do cavalo dele porque ele limpa o casco do cavalo dele todos os dias antes de um treinamento então para mim a primeira característica de um bom treinador de um cara fora da curva vai ser essa paixão realmente por cavalo o slogan nosso até fala aqui tem paixão e tem que ter paixão e uma outra é essencial se o cara principalmente se o cara quer ser treinador e nisso eu tenho visto mulheres se destacando muito nessa parte de treinamento de cavalo chama-se sensibilidade às vezes eu estou ministrando um curso e falo para o pessoal que está assistindo falo vocês estão vendo que o meu cavalo está tirando a mão esquerda e tal lugar e o pé esquerdo não está cobrindo essa passada às vezes ele está saindo um pouco para lá para cá mas como que você sabe você está em cima o pé do cavalo está aqui embaixo essa sensibilidade a gente precisa criar para poder treinar o cavalo eu preciso saber como que está o corpo do meu cavalo sem eu precisar olhar então quando eu estou montado a cavalo as minhas pernas que me levam para onde eu quero ir são as patas de cavalo e como eu disse nós temos visto mulheres se destacando muito nisso porque elas não têm só sensibilidade tem um sexto sentido ainda vocês que estão aqui comigo podem provar isso daí eu falo que é a conexão cavalo cavaleiro entender ter um olhar mais sensível mais profundo e mais sutil para aquele ser que vai integrar você ali né na hora da montarinha todo mundo me pergunta o que é um cavalo pronto é difícil falar o que é um cavalo pronto mas um cavalo muito bem treinado que teoricamente seria o que as pessoas perguntam o que é um cavalo pronto é o que você não vê o cavaleiro fazer nada e o cavalo faz tudo é quase uma sinapse nervosa né de cérebro do cavaleiro para as patas do cavalo então pra mim essa é a maior conexão é onde o cavaleiro e o cavalo se tornam um só você acha legal então por exemplo quem puxou aquele potrinho trabalhou com aquele animal puxado possa vir a montar você acha que o rendimento ali daquela integração ela por ventura possa vir a ser melhor é na verdade a coisa que a gente tem que mais pensar é esse método esse jeito de treinar cavalo que eu gosto muito de pregar porque eu falo que hoje em dia eu treino muito pouco cavalo eu monto nos meus animais para treinar em casa né treinei cavalo a vida toda hoje eu treino muito mais gente do que cavalo então eu gosto de mostrar para as pessoas que isso vira uma filosofia de vida e não só uma metodologia de treinamento se eu tenho um pessoal alguém que pegou e domou o potrinho que as vezes chegou a apresentar ele ao cabresto e se essa pessoa é uma pessoa que também gosta do adestramento montado e gosta de pista e tem conhecimento técnico para isso eu acredito que a conexão vai ser muito grande muito grande mas se se eu pego alguém que fala a mesma língua para esse cavalo que ele já conhece do ser humano e aí também eu consigo manter essa conexão mesmo que seja outro ser humano mas falando a mesma língua ali também a gente consegue manter essa capacidade do cavalo se manter motivado para fazer as coisas treinamento é comunicação você treinou cavalo um bom período da sua vida hoje treina mais pessoas do que cavalos qual que é mais desafiador de treinar os cavalos não mentem os cavalos não tem bloqueios os cavalos eles se entregam ao treinamento assim que eles entendem o que você está pedindo eles realmente se entregam quando um cavalo não está fazendo o que a gente quer ou é porque eu não dei o comando correto ele não está entendendo o que eu estou pedindo ou na maioria das vezes porque ele na maioria das vezes é isso ele não entendeu ou ele pode não conseguir fazer ele não pode fazer por uma limitação física ele não consegue fazer o que eu estou pedindo já o ser humano a gente vê muito bloqueio a gente tem crenças que foram implantadas na cabeça da gente eu mesmo quando criança não o cavalo você chega amarra no pau e monta e não pode cair se cair está errado você não é um bom pião então a gente precisa quebrar isso e a gente precisa convencer as pessoas a quererem mudar com o estudo da andragogia a gente entende que você não ensina nada para ninguém depois que ele já está adulto que ele já cresceu você facilita com que a pessoa aprenda o que ela resolveu aprender então é bem mais difícil a gente ensinar para pessoas que para cavalos é Paulinha estou adorando esse tema está sendo tudo muito enriquecedor por aqui de verdade Rodrigo a gente quer te receber aqui mais vezes as portas estão abertas eu queria finalizar a edição agradecendo a sua presença e com um voto sempre eu falo muito que assunto de cavalo não cava e é muito prazeroso falar sobre mas foi um prazer para mim estar aqui com vocês estou à disposição sempre que precisarem quiserem estou aí para a gente poder contribuir com a evolução da nossa raça que a gente gosta a voz do marchador vai ficando por aqui obrigado por sua audiência e acompanhe as notícias da BCCMM no MMTV no site no Youtube Instagram arroba BCCMM oficial até a próxima abraço turma a voz do marchador é um oferecimento de Canan Droga Vete Vete News Zéu Café de Canan Tchau, tchau.